O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, realizou na manhã de hoje uma audiência para acompanhar o cumprimento de decisão da Corte sobre queimadas no Pantanal e na Amazônia. Quem acompanhou foi a repórter Carolina Chaves. A primeira audiência ocorreu na sala de sessões da segunda turma, com a participação da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União, dos Ministérios da Justiça, do Meio Ambiente, da Mudança Climática, dos Povos Indígenas e do Desenvolvimento Agrário. O ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça e coordenador-geral do Observatório do Meio Ambiente e do Poder Judiciário, também esteve presente. No início da audiência, o ministro Flávio Dino reconheceu o esforço dos governos federal, estaduais e municipais no enfrentamento à grave crise climática no país e punição para responsáveis por queimadas criminosas. Segundo o Dino, mesmo com as ações do Executivo, é importante o diálogo institucional e intervenção do Judiciário para a proteção da saúde, do meio ambiente e da economia. Nós não podemos normalizar o absurdo. Nesse instante, 60% do território nacional, direto ou indiretamente, está sentindo os efeitos dos incêndios florestais das queimadas. Uma autêntica pandemia de incêndios florestais. E assim como os três poderes se mobilizaram quando do enfrentamento da pandemia do coronavírus, ou quando da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, idêntica mobilização deve ser feita, está sendo feita em larga medida, mas deve ser reforçada, ampliada, para que essa pandemia seja enfrentada. A audiência foi realizada no âmbito de três ações de descumprimento de preceito fundamental que foram julgadas neste ano. Na ocasião, o plenário elaborou nove questões para serem respondidas pela União. Os ministros questionaram quais as medidas adotadas para combater os incêndios no Pantanal e na Amazônia, o que está sendo feito para a recuperação da capacidade operacional do prévio fogo, que é uma estrutura do Governo Federal de Prevenção em Combate aos Incêndios Florestais, se há a previsão de aumentar o efetivo no combate aos incêndios, se há um sistema nacional que faça a integração dos dados federais e estaduais que autorizam a supressão de vegetação, como o Governo Federal contabiliza o alcance dos incêndios na Amazônia e no Pantanal no ano passado e este ano, e como está a aplicação dos recursos do Orçamento da União e do Fundo Amazônia no combate às queimadas. O advogado-geral da União respondeu que, em junho deste ano, o Governo Federal assinou um pacto com governadores para combater incêndios no Pantanal e na Amazônia e criou uma sala de situação para prevenção e controle de incêndios sob a coordenação da Casa Civil e de quatro ministérios. A AGU ainda afirmou que 907 profissionais entre IBAMA e CMBIL, Forças Armadas, Polícia Federal e Força Nacional de Segurança Pública, mais 283 policiais rodoviários federais, atuam no combate aos incêndios no Pantanal. Em março deste ano, eram 196 brigadistas e profissionais de coordenação e apoio no combate às queimadas. Este mês, são mais de 1.600 profissionais. A AGU também informou que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente destinou para os anos de 2023 e 2024 mais de R$ 1,5 milhão para pagar salários de brigadistas, materiais e equipamentos para brigadas, além de locação de aeronaves, de transportes terrestres, máquinas e equipamentos. Após a exposição da AGU, cada ministro de Estado presente pôde apresentar informações complementares em até 10 minutos. Em seguida, a Rede Sustentabilidade, o Partido dos Trabalhadores e o Partido Socialismo e Liberdade, autores das ADPFs e a Procuradoria-Geral da República também tiveram oportunidade de se manifestar. Ao final dessa audiência, os amigos da corte, representantes por entidades, associações e sociedade civil, poderão se manifestar no processo em um prazo de 10 dias. Uma nova audiência está marcada para o dia 19 de setembro, dessa vez com governadores dos nove estados da Amazônia Legal e Mato Grosso do Sul para saber sobre o cumprimento das obrigações estaduais e municipais. E aí